Estou nessa dupla, é? Estou nessa dupla, é? Estou nessa dupla, é? É, Brutus, calma! Estou a fazer rappel! Eu acho que está na bris, já está na bris! Está na bris, Zé! Bunker! Vem, Zé! Uh! Se estiver a puxar, diz-me. E aí, caralho, a puxar! Tem dois breakers! Tem dois breakers! Um prep! Outro prep! O difícil estava lá! Eu não estou fazendo nada! Está um Small Baker! E um Baker! Faltam só o Baker! Está a rodar para Small! Está lá! Não, não! Estou a destruir o cabra! Está aqui, está aqui! Eu cobri atrás, Zé! Fica só aí à frente! Já estou a ouvir-o! Está aqui! Bem! Estou a plantar, estou a plantar! Red ping! Red ping! Red ping! Bem! Está bom, está bom! Paraste do plant! Dois... Dois Main Stairs! Caralcel! Estão... Estão a espiral! Espiral! Entrou o Ramos! Espera! Está a plantar! Puxa! Bem! Deve ter o Ramos! 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 DTA! Fica a ver as casas amarelas! Eu estou a ver a blingas! Tens! Tens! Uh! Caralcel! Main Stairs! Ping 4! Puxa! Longe? Longe Desk! Longe Desk! Não se importa, não se importa, Long Death now. Entra. Ele vai por aí. Zé vida, Zé vida. Zé vida, Zé vida. Tem um A no UJ. Tem um Drone no piano. O Ping 5. Está a ir para onde? Estou a ouvir alguém Zé? Vi a Climor. Vi a Climor, cuidado sua prima. Estou a ouvir? Não está ninguém atrás. Botei a Climor. Estou a ouvir? Não está ninguém atrás. Mas está atrás a Climor? Está atrás do Pilar em relação ao Zé. Estou a ouvir. Estou a ouvir mais para aqui Zé. Vem para Atos que o vejo. Boa, boa, boa. Grande bait. O que estás a fazer? Eu disse que eu sei que eu esqueço. Eu amei! Eu disse que eu sei que eu esqueço. Deve puxar por onde? Deve puxar por lá. Deve puxar por lá. Deve puxar por lá. Está a um da esquerda da Bridge. Zé vida no outro lado, já. Deve puxar por lá. E aí? Alguém está a ver Bridge? Está a ver ou atrás nos olhos? Um A1. Deve ir lá fora. Deve ir lá fora. Deve ir lá fora. Deve ir lá fora. Estou a abrir atrás. A6 Deve ir lá fora. Eu estou aqui. 取 Lindsay no Urix. Azul tá ali Severo? T 있고, filly Geek. Viu. Azul exhibited nem tão lá fora. Euleigh22 Deá fora vingos vingos vingos. Estava a ver algo malícia ali. O Peek. Depot nãooste em pé. Merda! Está um Inger! Está cá dentro! Vings! Está dentro de Vings! Está a dar revive! Bem! Ai, é que pique ele manda! Dá uma embuste! Merda! Atrás da secundaria! Está lá mais um! Está aqui no ping! Está aqui no ping! Vamos, cuidado está aberto aqui! Está aqui no ping ainda! Puxou-me do quarto em direção ao backdoor! Não tem que vir aqui então! Doc morreu! Doc morreu! É esse mesmo! Eu estou ao ver atrás! Mas protege-me! Sim, sim! Eu estou ao ver atrás, Rame! Está no closet! Está no closet! Está quase bem agora! Está aí o celular! Ok, celular! Ok! Vai cá para fora, Rame! Vem cá para fora! Pracês, vem cá para fora! Está à porta o celular! Gabriel, está à porta o celular! Zé, estou a ver câmeras! Marcin, você está a apontar para a Zumi! Tem a imagem à esquerda! Bem, Zé! Que água está atrás também! O que sou? Estava atrás de um caixa de fogo! Razor, vem o Fireplace! Estou a ver o Library Assers! Sim! Para este lado, Zé! É! Ela está a ouvir! Está atrás da moto! Está atrás da moto! Agora! Ela está deitada no chão! Está deitada! Deixa-a ouvir! Deixa-a ouvir! Morreu! Está atrás do... Um atrás dos kits... Do móvel! Está bom! Está a rodar o Conector ou o Tosco? Sim, está a Conector! 15 segundos! 10 segundos! Não está... Não! 5 segundos Ih, merda Agora já não consegues Meio de blu, né? Cuidado, C4 Tá nos quartos, deve estar ao pé da rotação ou... Não, 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 tá no bar, tá lá embaixo Ah não, tá lá dentro Tá lá dentro, tá lá dentro Tá lá dentro, tá lá dentro Tá lá dentro, tá lá dentro Se eu tava no... Tava, tava Ok, ok, ok É o 2 Ai, é com um caralho Bem jogado, Caneq Ah, ok, boa Será que é? Era o Zé Ah, tem que inventar quem... Então Marina acaba de não morrer ou então? Tchau 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 Tchau